Podemos estar de novo para servirmos a Deus, para glorificarmos a Deus e também para escutarmos a Palavra de Deus. Nós temos vindo a falar nas últimas semanas a respeito das promessas de Deus e nós sabemos que há centenas, milhares de promessas nas Escrituras para nós. Nós temos falado algumas e hoje vamos falar mais uma ou duas e vou terminar por esta ocasião este tema sobre as promessas de Deus. Há muita outra coisa para nós falarmos das Escrituras e iremos continuar com outros temas. Mas eu gostava de relembrar aos irmãos os nossos textos base e eu vou pedir para abrir, por favor, a Escritura em 2ª de Pedro. 2ª de Pedro no capítulo 1 Diz assim, Simão Pedro serve e apóstolo de Jesus Cristo aos que connosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Nós já vamos continuar a ler, mas eu gostava só de realçar aqui nesta manhã quando Pedro está a escrever aos seus irmãos na fé, aqueles que têm fé em Cristo Jesus, ele estava a dizer, a graça e a paz vos sejam multiplicadas. Diga lá comigo, não é somadas, não é diminuídas, não é divididas, é multiplicadas. A graça e a paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Nós necessitamos conhecer a Deus. Muitas vezes as pessoas atribuem a Deus aquilo que não tem nada a ver com Deus. Alguém diz assim, se Deus ama, por que é que o mundo está a passar aquilo que passa? Se Deus é amor, por que é que há todas as calamidades, todas as tragédias, todos os problemas sociais que existem no mundo? E podia agora citar aqui uma série de coisas. Deus não tem nada a ver com isso. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho Unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós precisamos conhecer a Deus para saber aquilo que Deus dá. E um Deus que dá é um Deus que ama. E o seu amor, diz-nos as Escrituras, ultrapassa todo o nosso entendimento. Nenhum de nós, como a mente humana e racional, consegue entender o amor de Deus. E muito excede aquilo que nós podemos entender. Por isso, nesta manhã, nós veremos a graça e a paz a serem multiplicados na nossa vida quando nós nos apoderarmos do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Está escrito, o meu povo, e não é um outro povo qualquer, é o meu povo, diz Deus, é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, nós necessitamos crescer no nosso conhecimento de Deus. Necessitamos ter esse desejo no nosso homem interior de conhecermos a Deus. E quanto mais conhecemos a Deus, mais graça e mais paz nós teremos, porque é multiplicado na nossa vida. Mais paz, porquê? Porque em Deus nós estamos seguros. Mais graça, porquê? Porque a sua graça, conforme já falámos há momentos atrás, a sua graça é a capacidade que Deus nos dá de nós podermos reinar em vida. Então, quando conhecemos Deus, nós reinamos. Quando conhecemos Deus, nós temos paz. Quando conhecemos Deus, nós estamos em segurança. Quando conhecemos Deus, nós nos tornamos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Amém? O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. O que quer que seja que nós necessitamos para viver, Deus já nos deu tudo. Não é Deus dará, é Deus já deu. Ele já nos deu todas as coisas. Diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Diga lá, eu sou um privilegiado, porque eu já fui abençoado com todas as bênçãos de Deus. Deus nos deu tudo. Isso é bem. Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. E agora veja bem, as promessas de Deus na nossa vida têm como que um objetivo. Para que por elas, por essas promessas, nós nos tornemos, diga comigo, participantes da natureza divina. Uau! 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 Nós, seres humanos, e às vezes quando olhamos para nós, vemos tanta coisa que não é boa. Mas a Bíblia nos diz que à medida que nós conhecemos Deus, Ele nos torna participantes da sua natureza. Deixamos de ser só nós. Passamos a ser Deus em nós. A sua vida em nós. A sua graça em nós. E, olha, quando pensamos nisso, a vida dEle não é uma vida qualquer. A vida que agora está em nós, irmãos, é a vida do Cristo ressurreto. É a vida daquele que já venceu todas as coisas. A vida que está em nós é a vida daquele que está sentado à destra de Deus Pai e vive acima de todo o domínio, todo o principado. Olha, de tudo aquilo que se nomeia. Não só neste tempo presente, mas também no tempo futuro. E nós nos tornamos participantes dessa natureza. Isto deve criar em nós gozo, deve criar em nós alegria, deve levar-nos a pensar, a parar e a meditar a cada dia. Quando nós nos levantamos, nós podemos declarar que a vida que agora tenho não é mais minha. A vida que agora vive na carne é a vida do Cristo. E este Cristo, o ressurreto. Aleluia! Isso garante vitória para nós sempre. Sempre. Isso também garante para nós vitória sempre. E quando nós fazemos uma análise à nossa vida, nós notamos que as nossas falhas são derivadas ao facto de nós não deixarmos que essa natureza divina se manifeste em nós. Às vezes, pomos de lado a natureza divina e vamos buscar a velha natureza e deixamos que essa velha natureza tenha domínio sobre nós. Mas nesta manhã, as promessas de Deus para nós, elas têm como finalidade e como objetivo que nós nos tornemos participantes da natureza divina. Portanto, neste dia, quando sairmos deste lugar e quando estiver a ouvir este CD, quando estiver a ouvir na internet, saiba isto. Este é o dia em que nós nos tornamos participantes da natureza de Deus. Deus em nós. Deus em nós. Diga comigo, Deus em mim. Cristo em mim. É a esperança da glória. Amém! Aleluia, Aleluia, Aleluia. É a minha oração. É que nós saibamos entender isto no nosso homem interior para nós podermos caminhar na vivência destas promessas e sabendo que todas as promessas... A Bíblia nos diz que todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes. Toda a boa dádiva, tudo o que é bom, Deus não dá nada de mal. Deus não dá dores de cabeça para nos ensinar, Deus não nos dá pernas partidas para nos corrigir, Deus não nos dá acidentes para nós começarmos a pensar, Deus não nos dá nada de mal. A Bíblia diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das Luzes. Amém! Então, Deus só tem coisas boas para nós. As promessas dEle para nós são para que nós nos levantemos, resplandeçamos, brilhemos e para que o mundo caminhe à luz que nos nasceu. E quando o mundo caminha à luz que nos nasceu, então o mundo vai começar a beneficiar também dessa natureza divina. E esse é o propósito de Deus, que a sua natureza, que a sua glória possa encher toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Amém! E esta é a nossa missão. A Igreja está no mundo para cumprir esta missão, para manifestar a glória de Deus aos homens e para revelar as promessas de Deus aos homens, mas não é uma revelação intelectual ou mental. É uma revelação de vida. Quando nós declaramos que o nosso Deus nos revestiu da sua glória, não é apenas algo que conhecemos na mente, é algo que nós podemos experimentar no nosso dia a dia. aonde nós vamos, nós estamos revestidos da glória de Deus. Ou seja, no lugar onde nós estamos, nós somos a resposta de Deus para aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Nós somos os seus embaixadores, os seus representantes. Por isso é que nós já falámos que Ele nos deu promessas maravilhosas de que nós falaríamos novas línguas, que se bebêssemos alguma coisa mortífera não nos faria dano algum, que puríamos as mãos sobre os enfermos e os curaríamos. E Ele disse que estes sinais seguirão aos que crerem. Ressuscitaremos os mortos. Uau! Eu quero caminhar nisso. Eu quero caminhar nisso. E quando eu digo eu quero caminhar nisso, não é eu apenas. Eu quero, mas eu quero que a comunidade caminhe nisso. Aonde nós estamos? Ou seja, aonde nós estamos? Nós sermos o espelho da sua glória. Quando nós virmos alguém doente na rua, quando nós virmos alguma situação de adversidade na rua, nós estamos ali e estamos a ver aquela situação não é para abanar a cabeça. Não é como se nós estivéssemos de mãos atadas e impotentes. Nós somos a manifestação da graça de Deus, da glória de Deus, do poder de Deus, da capacidade de Deus e temos a autoridade de Deus delegada à nossa vida para nós tomarmos posse daquela situação de adversidade. Amém! Então, nós necessitamos conhecer Deus. Foi assim que aconteceu com Pedro e com João, quando eles iam entrar no templo. Estava a falar com alguém esta semana, creio que foi mesmo aqui na igreja, que estava a falar com alguém na sexta-feira, agora não estou bem recordado, a irmã Isaurinda, estava a falar sobre aquele homem coxo, lá no templo. Aquele homem estava coxo e a Bíblia diz que todos os dias o colocavam lá. E Jesus, mais do que uma vez, entrou no templo. E o homem estava lá para pedir esmola. E Jesus entrou, e Jesus saiu, e o homem continuou coxo. Mas naquele dia, quando ele pediu esmola a Pedro e João, ousadamente eles disseram, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, ou seja, nós não temos aquilo que tu estás a pedir, mas nós temos algo mais. Em nome de Cristo de Nazaré, levanta-te. E anda. Uau! Um homem que podia ter sido curado por Jesus face a face, aquele homem viu Jesus face a face, mas não foi curado. Mas naquele dia ele foi curado. Sabe porquê? Porque muitas vezes a presença dele não é notada. Jesus entrava e Jesus saía. E o homem não notava a presença dele. Mas nesta manhã, quando nós tomamos conhecimento de Deus, a sua presença passa a ser notada em nossa vida. as pessoas vão ser atraídas até nós, porque nós temos a resposta de Deus para elas. Amém? Amém? Diga lá, eu sou a resposta de Deus para o mundo dos nossos dias. Porquê é que nós somos a resposta de Deus? Porque quando Deus nos deu Jesus, Deus nos deu Jesus e ele veio como? O Immanuel. O Immanuel. O Deus conosco. O Deus presente. E eu gosto desta expressão. Ele não é apenas o Deus que está ao meu lado. Ele não é apenas um Deus presente numa situação qualquer. Ele é o Deus vivente. Ele vive em mim. Ele vive em cada um de nós. Ele vive em nós. Ouça bem, Deus vive em si. Creia de todo o seu coração nesta manhã. Deus vive em si. Não fique a olhar para as suas imperfeições ou para as suas incapacidades, porque isso já foi resolvido e tratado lá na cruz do Calvário. Esse problema já foi tratado. Jesus, ao declarar, está consumado. Ele declarou o seu perdão, a sua vitória. Ele declarou a sua justiça sobre si. Por isso, irmão, hoje é justo. Amém. Amém. Bem, nós vamos continuar a falar de algumas promessas. E nesta manhã nós vamos falar sobre promessas de Deus relativas à saúde. Deus é um Deus que promete abençoar-nos com todas as coisas boas. E a saúde é uma coisa boa. Há pessoas que dizem que a saúde é o bem mais precioso. Eu creio, é um dos bens mais preciosos. Eu gosto de juntar todos os bens de Deus, porque todos eles são preciosos. Se eu digo que a saúde é o mais precioso, eu estou a pôr de parte alguns outros. Porque nós podemos ter toda a saúde do mundo e não ter paz. Nós também podemos ter toda a saúde do mundo e não ter finanças. Então nós queremos tudo. Diga lá, eu quero tudo. Antigamente havia um programa, um anúncio da televisão por causa de um detergente, que era o presto, e vinham os glutões. E eram os glutões. Nós somos glutões. Nós queremos tudo. Nós não comemos as nóduas, mas nós queremos comer tudo aquilo que Deus já preparou para nós. Todas as coisas boas que Ele já preparou para a nossa vida. Então, promessas relativamente à saúde. Eu vou pedir aos irmãos para abrir um texto no Salmo 103. Eu tenho certeza que nós já conhecemos este texto de cor, mas eu gostava de ler com os irmãos o Salmo 103. O salmista Davi, ele estava na presença de Deus, ele estava a louvar a Deus, e ele podia dizer, o que é que eu vou oferecer a Deus? Tudo que há em mim, bendiga o Seu nome. Tudo que há em mim, bendiga o Seu nome. Diz assim o Salmo 103. Bendiz ao minhão, meu Senhor, tudo que há em mim, bendiga o Seu santo nome. Bendiz ao minhão, meu Senhor, e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. A importância de nós não esquecermos os benefícios de Deus ativa em nós um princípio essencial para nós caminharmos em vitória, que é a gratidão. Nós necessitamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Os irmãos já sabem aquilo que eu tenho dito muitas vezes, a ingratidão é o caminho mais rápido para a perca. Nós precisamos ser gratos. Quando nós somos gratos, nós ativamos no coração de Deus mais amor ainda, para derramar sobre nós, porque Ele vê, este meu filho é grato, Ele é agradecido. Amém? Amém? Então, o salmista dizia, bendiz ao minhão, meu Senhor, e não te esqueças de nenhum dos Seus benefícios. É Ele que perdoa todas as Tuas iniquidades. Glória a Deus. Quem é que está aqui nesta manhã e crê que Jesus já perdoou todos os Seus pecados? Uau! Os pecados do passado, os pecados do presente e até os pecados do futuro, já foram perdoados. Sabe? Uma vez por todas, Ele ofereceu-se a si mesmo por cada um de nós e Ele declarou, está consumado. Diga comigo, está consumado. Diga comigo, o perdão dos meus pecados está consumado. Agora, quando eu falho, ou quando eu peco, podemos dizer assim, eu tenho um advogado diante do juiz que declara, esse pecado já foi perdoado. Ah, por isso nós não temos culpa hoje diante de Deus. Amém. Quando o irmão se sentir culpado de alguma coisa, saiba que a culpa não vem de Deus. A justificação vem de Deus. Eu não vim condenar, eu vim justificar. Aleluia. Amém. Então, o salmista, ele podia dizer, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. E agora com um sorriso, e declara, todos, todas as tuas enfermidades. Então, se nós estamos perdoados de todos os nossos pecados, no mesmo sacrifício, nós fomos sarados ou curados de todas as enfermidades. Ele também declarou, eu paguei o preço, por isso agora tu estás curado. Tu estás curado. Agora, nós necessitamos de ativar um princípio fundamental, que está na nossa boca, irmãos. É que, Ele já nos curou, mas nós necessitamos declarar a sua cura. Muito cristão está doente, porque muito cristão aprendeu a conviver com a doença, e até tem muito orgulho em anunciar a sua doença. Esta é a minha doença, a minha gripe, o meu problema, os meus bicos de papagaio. Há pessoas, é o meu, é a mim, é o meu, é meu, é meu, é meu. E as pessoas têm muito orgulho em anunciar isso. Têm tanto orgulho que quando alguém à sua frente está a padecer alguma necessidade ou enfermidade, as pessoas têm tanto orgulho em dizer, mas sabes, comigo ainda foi pior. As pessoas utilizam a sua voz para descredibilizar e desfazer aquilo que Jesus já alcançou. Ele já perdoou todos os nossos pecados e Ele já curou todas as nossas enfermidades. Obrigado por esses três améns tímidos, não é? Quem redima a tua vida da perdição e te curou-a de amor e da compaixão. Veja bem o que está escrito. Quem enche a tua boca de bens? De modo ou de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A importância de nós termos cuidado com aquilo que nós falamos. Ele enche a nossa boca de bens. Nós já falámos isto aqui muitas vezes, diz-se que a nossa língua é um instrumento que nós temos no nosso corpo que nenhum de nós consegue dominar. A Bíblia diz que ela é peçonha mortal, que ela é fogo que vem lá dos infernos. É o que a Bíblia diz. Nós não conseguimos dominar este membro. Mas, quando nós crescemos no nosso conhecimento de Deus, e para crescer no conhecimento de Deus, nós temos que colocar a sua palavra no nosso coração, então, nós que não conseguimos dominar a língua, mas que temos o coração cheio da palavra, o coração começa a dar instruções. E a Bíblia nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio da palavra, de que pelas pisaduras de Jesus eu já fui curado, se o meu coração está cheio da palavra, que Ele já levou sobre Ele todas as minhas enfermidades, todas as minhas dores, se o meu coração está cheio da palavra que diz que Ele não coloca em mim, Deus não coloca em nós nenhuma enfermidade, ouça bem, nenhuma enfermidade. Quando o nosso coração está cheio disso, então a boca vai começar a falar isso. E quando, ouça bem, e quando as enfermidades tentam alcançar a nossa vida, nós submetemos-nos a Deus, que significa submetemos-nos à palavra de Deus, resistimos ao diabo, e o diabo foge de nós, resistimos à doença, e a doença foge de nós. Quando nós dermos o primeiro espirro, em vez de dizer, uau, a gripe está a chegar. Uau, é o tempo. É o tempo. Não. Quando dermos o primeiro espirro, declara, aqui há só saúde. Eu muitas vezes brinco. Quando eu dou um espirro, eu digo, faltam os outros cheios para eu declarar que estou vivo. Porque quando o menino morreu, o profeta deitou-se sobre ele, e quando ele ressuscitou, espirrou sete vezes. Vivo, vivinho da silva. Então, meus irmãos, quando espirramos, quando tossimos, quando vem um sintoma de dor de cabeça, ou de qualquer outra coisa, seja lá do que for, mesmo que o irmão vá ao médico, a pensar que está tudo bem, e depois vem o relatório, e o relatório diz alguma coisa errada, fala a palavra de Deus. Eu lembro-me, há um ano atrás, eu fui ao médico, já há muito tempo que eu não ia ao médico, eu quis ir lá fazer uma consulta de rotina. E o homem mandou-me uma série de análises, aquilo estava tudo bem, exceto o açúcar. O açúcar estava muito elevado. E eu lembro-me, que a primeira coisa que o homem disse, é que eu era diabético. E quando ele diz que eu era diabético, eu estava com o pastor Rubens, que me estava a ajudar, porque o meu francês é assim, meio macarrónico, não é? E eu queria que ele percebesse bem o que eu disse. Ei, ô doutor, não chamo para aqui nada. Na hora, assim que ele chamou o nome, eu disse, não chamo para aqui nada. Diga só o que é que eu tenho que fazer. E ele começou lá com uma lista, brrrrr, muito grande. E naquela lista, era da carne, da comida, e eu só dizia, mas eu não faço isso, mas eu não faço isso, mas eu não faço isso, mas eu não... E o homem estava a ficar, a pensar que eu estava... Mas a verdade é que eu não fazia nada daquilo, nem comia nada daquilo. Até que finalmente, ele dizia assim, você não pode beber Coca-Cola. E quando ele diz isso, o Rubens faz assim, uuuuuh. Uuuuuh. é chamado. Eu vou dizer aos irmãos, na altura eu tinha 500 de açúcar, muito elevado. Os irmãos sabem quanto tem? 106. Porque aqui, há só saúde. Aqui, há só saúde. E eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu cortei radicalmente a Coca-Cola por um tempo, mas agora, de vez em quando, eu já bebo uma Coca-Cola azita. Mas sabe uma coisa? Aqui, há só saúde. Não há médico algum, um relatório médico algum, que possa alterar o relatório dado por Deus. Ele já me curou de todas as enfermidades. Agora, eu tenho que ser inteligente. Não é? Tenho que ser inteligente. Se aquilo estava a fazer mal, então corta-se o que faz mal. Certo? Não é porque eu estou curado de todas as minhas enfermidades, que no dia de inverno, armado em super-herói, eu vou para a rua descalço, em boxers, a dizer, uau, eu venço o inverno, eu venço todo o inverno, temperatura 17 graus negativos, neve pelo joelho, e aqui estou eu, e eu ordeno, calor, calor vem, calor vem, calor vem, mas é juízo na cabeça, que a pessoa precisa. Percebe? Nós não desafiamos as coisas. Nós caminhamos em sabedoria, em bom senso, mas nós temos a garantia dada por Deus que Ele já curou todas as nossas enfermidades e colocou bens, bens na nossa boca, de forma que a nossa mocidade se renova de dia em dia. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa aos irmãos, eu não devia dizer isto em público, alguém pensa que eu sou assim meio vaidoso, mas até fiquei, até fiquei. eu estava almoçando num restaurante e a senhora que estava lá a servir, estava a servir-nos, e no final alguém disse assim, agora a conta é para o mais idoso. e a senhora olhou para um, olhou para o outro, éramos três, olhou para nós os três, e ela foi e acertou, pôs a conta no mais idoso. O mais idoso pensava que tinha uma aparência muito jovenzinha, mas afinal ele parece mesmo, e é o mais idoso. e pagou, que é para não ser esperto, para a próxima não diga uma coisa dessas. E ele pagou. E entretanto nós brincámos com a senhora, e agora diga lá quem é que é o outro. E havia um senhor que tinha 40 e poucos anos, que estava lá, e ela apontou para ele. Finalmente apontou para mim, que tenho quase 60, quase, só falta pouquinho, três anitos, mas eu já quero dizer que sou 61, que isto dá uma certa importância, não é? Uma pessoa com 60 anos, é uma pessoa com 60 anos. E eu ri, e me disse, não, não, ele sabe, ele de facto é o mais idoso, pois ele disse, ah, o senhor parece que só tem 38. Oh! Ele disse, ganhou cliente. Você ganhou cliente. Os irmãos sabem uma coisa, a palavra de Deus na nossa boca, renova a nossa mocidade. O coração alegre, aformoseia o rosto. Há pessoas que não gostam do rosto que têm, ah, esta cara, não gosto nada desta minha cara. Encha o seu coração, que a palavra de Deus vai passar a gostar. Porque o coração alegre, põe-me uma cara mais bonita. Por isso é que eu costumo declarar que no reino de Deus não há ninguém feio. É toda a gente bonita. Somos todos o melhor de Deus à face da Terra. Bem, mas o que é que isto tem a ver com as promessas? Tem mesmo a ver isto. É que nós temos estas promessas de Deus, que Ele já perdoou todos os nossos pecados, Ele já limpou de nós todas as nossas enfermidades e foi Ele mesmo que declarou isso. Ele declarou que Ele não volta a colocar em nós nenhuma enfermidade. Está escrito lá em Êxodo, capítulo 15, verso 26, nenhuma enfermidade virá sobre ti, pois, pois, eu sou o Senhor Catassara. Uau! Uau! Deixe-me fazer uma pergunta. Deus mente? Mentiu naquela altura? Então, Ele declarou nenhuma enfermidade purei, diga lá, purei. Portanto, Deus não coloca em nós nenhuma enfermidade. Se alguma enfermidade no nosso corpo não foi Deus que deu, pois, eu sou o Senhor Catassara. Então, se há alguma enfermidade no nosso corpo e nenhum de nós está livre, nenhum de nós está livre, mas nós precisamos de entender, este é o conhecimento que nós precisamos ter de Deus para podermos experimentar a sua natureza em nós. Se há alguma enfermidade no nosso corpo, nós sabemos que não foi Deus que colocou cá. Porque Ele é o Senhor que nos chara. Preste bem atenção, nenhuma, diga lá comigo, nenhuma, nenhuma é nenhuma. Se nós lêssemos esse versículo, é um versículo que nos diz para nós nos agarrarmos à palavra de Deus, para nós seguirmos a palavra de Deus. Os irmãos sabem uma coisa, isso é muito importante. Nós agarrarmos à palavra de Deus, nós guardarmos a palavra de Deus, nós praticarmos a palavra de Deus, mas os irmãos sabem que não há nenhum de nós que consiga fazer isso 100%. 100%. E quando Deus fala, quando Deus fala, Deus quer a perfeição. Mas nenhum de nós conseguia fazer isso 100%. Por isso, é que é grande o nosso privilégio, porque Deus enviou alguém que cumpriu 100%. Alô? Então, ainda que nós não consigamos cumprir 100% o que está escrito, alguém já cumpriu por nós e agora nós estamos enxertados nesse alguém. Uau! Diga lá, eu estou em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu estou em Cristo Jesus. E ainda que eu não consiga cumprir 100%, ele cumpriu. E porque ele cumpriu, as promessas de Deus são em Cristo. Em Cristo, são para mim, para cada um de vós, o sim e o amém. Amém? Amém? Então, nenhuma enfermidade Deus coloca sobre nós. Por quê? Porque Ele é o Senhor que nos sara. Aleluia! O Senhor, de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15, diz assim, o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Eu gosto desta. porque eu gosto de saber que o nosso Deus é o Senhor que nos sara. Se Ele é o Senhor que nos sara, Ele é o Senhor que cura alguma enfermidade já existente em nós. Se há alguma enfermidade, alguns irmãos aqui nesta manhã, saiba, Ele é o Senhor que sara. Mas eu gosto de pensar também que Ele é o Senhor que nos livra das enfermidades. Quando a enfermidade vem para combater contra nós, Ele faz assim, afasta, não tocas na vida deste. afasta. Deuteronômio 7, 15, o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Ela vem contra ti igual para te alcançar e Ele coloca a sua mão e Ele afasta essa enfermidade da tua vida. Então, nós podemos ser gratos diariamente a Deus e dizer, obrigado Senhor, porque aquilo que foi intentado contra mim não chegou até mim porque tu me livraste. É o que está escrito, os teus inimigos quando investirem contra ti tropeçam e caem antes de alcançar a tua vida. E a enfermidade é a nossa inimiga. A doença é a nossa inimiga. Então, nós temos a garantia dada por Deus de que tropeça e caia antes de nos alcançar. Salmo 91, todos nós citamos este Salmo, creio que desde o princípio ao fim já decora. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos ele dará ordem a teu respeito para te guardarem e te livrarem em todos os teus caminhos. Uau! Uau! Nenhum mal, diga lá comigo, nenhum mal, nenhuma doença, nenhuma moléstia, nenhuma impingem. Olha, vamos ser exigentes, nenhuma borbulhazinha. nós não queremos nada no nosso corpo que afete a beleza de Deus. Eu já brinquei aqui uma vez que quando alguém tem uma borbulha não precisa pintar o espelho, porque o problema não está no espelho, está mesmo aí na borbulha. Sabe o que eu expliquei com isso? É que quando nós temos alguma coisa de errada na nossa vida, o problema não está na Bíblia, o problema está em nós. Alô? Alô? Há pessoas que estão sempre à procura na Bíblia alguma coisa para defender as suas ideias e não encontram. Então o problema não está na Bíblia, está na pessoa. Quando alguma coisa está errada conosco, vamos à palavra de Deus para ver o que é que ela diz a respeito dessa situação e vamos pô-la em prática para pôr a nossa vida a condizer em linha, em alinhamento com a palavra de Deus. Amém? Amém? Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará, tu atende, pois ele dá ordem aos seus anjos para te guardar, livrar em todos os teus caminhos e veja, e ele ainda diz mais que ele vai completar os nossos dias e nos mostrará a sua salvação. Uau! os nossos dias são para ser vividos na terra bem vividos. Eu vou repetir. Os nossos dias são para ser vividos na terra bem vividos. Não é acamados, não é doentes, não é com essas doenças que são às vezes uma complicação e todos nós conhecemos pessoas que estão acamadas, que são quase vegetais, estão ali na cama. É uma complicação muito grande. O plano de Deus para nós não é esse. Então nós declaramos a palavra de Deus porque ele colocou bens na nossa boca. Diga lá, ele colocou bens na nossa boca. A morte e a vida estão no poder da língua e aquele que ama comerá do seu fruto. Quando alguma informidade quer alcançar a sua vida, fale o quê? A palavra de Deus. Não anda a contar aquilo que o diabo faz. Não anda a contar as dores. Não anda a contar as mazelas que tentam alcançar o seu corpo. Fale o que a Bíblia diz. Eu estou curado. Eu sou forte. Ele renova as minhas forças a cada manhã. As minhas forças estão renovadas. Os irmãos sabem que às vezes é complicado. Quando se passa uma noite de cama, eu espero que toda a gente passe bem a noite de cama, quando se passa a noite de cama e nos levantamos, queremos ficar na cama mais um bocadinho. É complicado. mas não é uau, ele renova as minhas forças. Antes do café, declaro que ele renova as suas forças. Quando chega àquele espelho e vê lá as ramelas e o cabelo todo desgrenhado, irmão, olha para o espelho e tem mesmo perfeição em beleza. Uau! O irmão começa a declarar os bens que Deus colocou na sua boca. Mateus 8,17 diz assim, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Eu gosto muito deste versículo de Romanos 8,11. Vamos abrir nossa Bíblia, por favor, Romanos 8,11. Eu vou acelerar. Romanos 8,11. Quero ler este versículo com os irmãos. Se o Espírito daquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, quem é que tem a certeza que o Espírito que ressuscitou a Jesus habita em nós? Agora, veja bem, é uma condição. O apóstolo está a pôr uma condição para fazer uma afirmação. Se o Espírito daquele que dentro dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentro dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, diga comigo, vivificará. Ele vai trazer vida. Também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito que levantou a Jesus dentro dos mortos é o Espírito que vive em nós. E se levantou a Jesus dentro dos mortos e o levou a vencer a morte no seu corpo, então, esse Espírito nos vivifica a nós para que tudo aquilo que é contrário ao plano e à vontade de Deus não permaneça no nosso corpo. Em Coríntios está escrito a vida de Jesus se manifesta em vosso corpo. Então, nós temos vida, nós temos saúde. É um princípio que nós necessitamos, princípio da boca, princípio daquilo que falamos e não aceitamos aquilo que o diabo ou as circunstâncias ou as adversidades ou o que quer que seja tentam trazer à nossa vida. Nós temos esta promessa maravilhosa e porque nós temos esta promessa, nós abraçamos esta promessa, nós vivemos esta promessa e nós experimentamos a natureza divina caminhando em saúde plena. Amém? Saúde plena. Agora, há algumas coisas que nós também precisamos fazer. Já falámos do falar e há uma coisa muito interessante que a Bíblia nos fala que traz saúde a nós. Quando nós investimos as nossas finanças e o nosso tempo para ajudar os desfavorecidos. Isto é muito importante. Muito importante. Os irmãos já sabem que cada tipo de oferta tem atrás de si o seu galardão. E nós precisamos de aplicar este princípio. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 41 Salmo 41 diz assim versículo 1 até o versículo 3 Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livra e o conserva em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás ao desejo dos seus inimigos. Os irmãos sabem que o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. E uma das maneiras que o diabo utiliza para matar é doença. Sabiam disso? Não sabiam? Então, a doença é um inimigo nosso. E está escrito que Deus nos conserva em vida, que nós somos abençoados na terra e que não nos entrega aos desejos dos nossos inimigos. Diz, o Senhor, diga comigo o verso 3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença. Uau! 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 Então, quando nós servimos aos necessitados, nós temos a garantia e a promessa de Deus de que Deus nos restaura. Por isso, quando nós temos na nossa igreja apelos para ajudar pessoas em necessidade, para suprirmos a necessidade de alguém, nós não vamos fazer isso ou não vamos dar como um ato de esmola ou como um ato de misericórdia. Nós damos como um ato de fé e de amor e reivindicamos a promessa de Deus para a nossa vida. Eu estou a abençoar aquela pessoa em necessidade e eu recebo na minha vida saúde, força, vigor, proteção, restauração. Alguma coisa que esteja em nós em decadência, nós recebemos essa restauração na nossa vida. Já expliquei mais que uma vez não me cansarei de o fazer. Enquanto viver, não me cansarei de o fazer. As ofertas têm muita importância. perante Deus, incluindo na nossa saúde. Amém. Outra promessa e eu vou concluir com esta promessa. Promessas relativas a finanças. A importância, meus irmãos, de nós sermos fiéis a Deus com as nossas finanças. Esta manhã, quando eu estava a orar, e estava ali na presença de Deus, quando eu digo quando eu estava a orar, acho que os irmãos sabem disto, antes de vir para a igreja o domingo, eu estou ali diante de Deus, rever a mensagem, ouvir de Deus, e uma vez mais eu peço a Deus que Deus coloque em mim aquilo que é necessário ser dito, porque eu estudo, eu preparo a mensagem, mas Deus é que sabe aquilo que os irmãos precisam de ouvir. E eu peço a Deus que me torne sensível para aquilo que eu falo seja aquilo que o povo e os irmãos precisam de ouvir, que não seja apenas o que eu estudei. Então eu estava a buscar a Deus e Deus falou uma coisa ao meu coração e eu espero que a igreja ouça com ouvidos de ouvir nesta manhã. Muito cristão nos dias de hoje não desfruta das promessas de Deus e vive a sua vida cristã a comer bolotas porque já gastou a herança. aquele jovenzito a quem nós chamamos de filho pródigo chegou ao pai e disse dá-me parte da herança dá-me parte da herança a quem é que pertenciam as coisas? Ao pai mas o filho pediu aquilo que pertencia ao pai e há muito filho de Deus nos dias de hoje que aquilo que pertence ao pai eles gastam nos seus próprios interesses e benefícios. E enquanto a herança durou o rapaz vivia à maneira mas enquanto ele viveu à maneira entre aspas ele não aplicou os princípios divinos para a prosperidade ele não os aplicou. Há muito cristão nos dias de hoje que chega a Deus e pede parte da herança e alguns nem pedem roubam. Muito cristão tem conhecimento das escrituras que deve trazer primícias que deve trazer dízimos que deve trazer as ofertas e que as ofertas não é um ato da cabeça nem da carteira as ofertas é um ato espiritual é um ato de adoração Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nos dias de hoje nós damos um euro como dávamos há dez anos atrás nós estamos a roubar a Deus nas ofertas porque nos dias de hoje não se ganha o mesmo que se ganhava há dez anos atrás. nós precisamos colocar a nossa vida em sintonia com Deus para Deus colocar no nosso coração aquilo que nós devemos consagrar nas ofertas. Amém? Há pessoas que sabem isto mas eles estão a reclamar a herança e enquanto dura enquanto eles vivem pensam eles bem porque não trouxe o dízimo porque não trouxe as primícias porque não dou as ofertas isso é o que eles queriam não ouçam o diabo quando começam a dizer isso é o que eles querem isso é o que a igreja quer isso é o que o pastor não isso é o que Deus quer para si ouviu bem? não é o que a igreja quer nem é o que o pastor quer é o que Deus quer para si abençoá-lo nós conhecemos a história de Elias Elias estava a ser sustentado pelos corvos de manhã e à tarde os corvos traziam alimento para o profeta e ele tinha água do ribeiro mas numa determinada ocasião Deus disse ao profeta vai àquele lugar porque eu já preparei o coração de uma mulher para que ela te sustente uau então ele era alimentado pelos corvos alimentado diretamente pelo próprio Deus e agora Deus estava a dizer vais a um lugar e vai ali encontrar uma mulher e ela vai sustentar-te mas sabem uma coisa não era o profeta que precisava de sustento era a mulher porque o profeta estava bem alimentado nunca ouvimos um queixume mas a mulher quando o profeta chegou lá ela disse olha eu estou a apanhar aqui um bocadinho de madeira para ir fazer um bolo para comer eu o meu filho e depois ficamos à espera da morte e o profeta disse vai faz conforme tu disseste mas tira primeiro para mim diga lá tira primeiro para mim o profeta pediu o bolo todo não ele disse vai fazer mas olha um pedacinho dessa farinha que tu tens para ti e para o teu filho tira um pedacinho dessa farinha e faz primeiro para mim vamos supor que a mulher tinha assim um pedaço de farinha ficou tirou um pedaço assim ficou com um pedacito assim mais curto mas ela ficou com um bocado de farinha certo e qual foi a promessa tira primeiro para mim porque a farinha não se acabará e o azeite também não faltará uau então os irmãos sabem o que aconteceu quando a mulher faz primeiro diga lá primeiro mais uma vez primeiro então é o que o profeta queria isso é os profetas são todos os gananciosos só querem mexer o dinheiro no povo querem andar a roubar o povo querem enganar o povo eles são os gananciosos meu irmão isso é voz dos infernos os profetas são alimentados por Deus mas quem semeia na vida do profeta recebe o galardão do profeta e o galardão do profeta é vida riqueza e honra sobre a nossa vida o profeta não precisa que nós lhe tragamos dinheiro o profeta é alimentado por Deus e ali estava e quando ela vai e faz para o profeta ele comeu agora os irmãos sabem onde é que está o milagre é que quando ela vai fazer o bolinho para ela e para o filho já havia lá mais farinha mais azeite porque como ela obedeceu a instrução fazendo primeiro para o profeta a instrução é que se tu fizeste primeiro para mim não vai faltar ali quando ela foi já não havia falta havia abundância e os irmãos conhecem bem a história sabe o que é que diz no final comeu diga lá comigo comeu ele o profeta ela e a sua casa aquela mulher aprendeu o segredo que durante toda a sua vida primeiro ela fazia para o profeta crede no senhor vosso Deus estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis a escolha é nossa somos nós que escolhemos a voz que nós ouvimos é que determina aquilo que nós seguimos nós podemos ouvir a voz de Deus e aplicar os princípios de Deus e ao aplicar os princípios de Deus nós temos a prosperidade de Deus ou podemos ouvir a nossa voz ou a voz do diabo ou a voz do dinheiro cale a boca ao dinheiro põe o dinheiro a ouvi-lo assim ah o dinheiro quando fala fala grosso irmãos ele levanta a voz olha que ainda tens muito mês pela frente o que é que tu vais dar hoje tem juízo olha que ainda falta muito mês fecha a boca ao dinheiro ouça o que Deus lhe diz faça o que Deus diz e o irmão verá a benção de Deus na sua vida uns há está escrito uns há que dão um pouco isso é para a maldição deles outros há que dão muito e ainda lhe será dado mais aquele que rega também será regado eu vou abençoar 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 onde tu estiveres bendito é o fruto o teu vento bendito é a tua amassadeira meus irmãos é tudo bendito quando nós estamos a cumprir as instruções de Deus e as instruções de Deus são de tal forma que ele diz tu vais comer pão sem escassez terás fartura e abundância o salmista ele declarava passaram cavalos passaram carros passei pelo fogo passei pelas águas mas o Senhor me introduziu numa terra de abundância as promessas de Deus para nós são quando trazemos primícias a riqueza na nossa casa quando trazemos os dízimos as janelas do céu são abertas que coisa extraordinária janelas do céu abertas para derramar benção tal que nós não vamos ter lugar para armazenar tanta benção o nosso Deus é um Deus extravagante quando nós trazemos as nossas ofertas a promessa é que ele multiplica a nossa semente ouviu bem o que Deus diz ele multiplica a nossa semente Deus não está incomodado com a nossa colheita ele está incomodado com a nossa semente quando nós trazemos está escrito lá em coríntios nós trazemos a nossa semente e Deus multiplica a nossa semente porquê? porque Deus declarou que aquele que semeia pouco colhe pouco que semeia muito colhe muito e Deus quer que cada um de nós colhe muito vamos ser homens e mulheres de princípios homens e mulheres de princípios vamos aplicar princípio à nossa vida não coma a sua herança agora senão vai andar a caminhar no meio dos porcos e das bolotas ah pastor sabe lá a minha situação é então está no tempo de se levantar eu vou levantar eu vou ter com o meu pai venha ter com o pai nesta manhã ponha-se a caminho porque o pai está de braços abertos para colocar em si o anel real para fazer a festa semeu sabe aquela história não é? conhecem bem essa história o filho mais velho chegou e o pai disse meu filho porque tu estás assim diga comigo tudo o que é meu é teu diga lá tudo o que é meu é teu este teu irmão é que era um zé nabo quis fazer a vida ao seu jeito em vez de aplicar os princípios que eu lhe dei em vez de aplicar os princípios desta casa quis andar por aí desvairado ele é que andou comer bolotas meu filho mas para ti sabe tudo o que é meu é teu tudo o que é de Deus é nosso tudo o que é de Deus é nosso diga comigo tudo o que é de Deus é meu amém princípio de finanças de prosperidade de riqueza de abundância não está baseado no que nós temos está baseado e é de acordo com as suas riquezas em glória e vem a nós por Cristo Jesus ele já nos deu Jesus ele já nos deu tudo tudo o que é de Deus é nosso promessas fantásticas que nós temos na palavra de Deus para nós podemos caminhar em vitória amém amém